Quando eu era menina, eu achava que usar uma meia calça fina era o máximo do sinônimo da elegância. Eu cresci e continuo achando isso, mas descobri que a meia calça fina tem várias outras utilidades e eu vou contar todas pra você agora. O melhor jeito de fazer com que as nossas meias calças finas durem por muito mais tempo, pasmem, é colocá-las no freezer antes do primeiro uso. O frio faz com que as fibras fiquem mais resistentes e evita com que você rasgue a meia na hora de calçá-la. E vamos combinar que o freezer também ajuda pra várias outras dicas que a gente já mostrou aqui no canal. Clica e confira o que esse eletrodoméstico pode fazer pela nossa vida. Agora, se a sua meia calça fina furou no meio do dia e você ainda tem muitos outros compromissos pela frente, a solução tá com um outro coringão aqui do canal, a base de unhas. É só aplicar onde aconteceu o estrago pra evitar que a meia desfie por inteiro. E depois você joga a meia furada no lixo. Nada disso vai utilizar essa meia pra tirar a poeira da sua casa. Envolva sua vassoura com uma meia fina danificada e passe sobre o chão empoeirado. A eletricidade estática da meia vai capturar toda a poeira sem deixá-la se espalhar. Você também pode vestir a meia em uma das suas mãos pra tirar o pó de objetos menores, bibelôs, ou ainda lembrar-se daquela dica matadora pra recuperar objetos perdidos no tapete. Um beijo!